E aí Clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando aí como motora, Revere Under the Moonlight, mais uma vez, Metroidvania aí pra todas as plataformas que vocês imaginarem, sensacional, a gente joga com esta menininha que ela se chama, ela se chama Carro, tem um nome meio diferente, no último episódio a gente fez uma primeira parte aí, deixamos algumas coisas pendentes lá pro final, mas tudo bem, vamos continuar aí a brincadeira, vamos falar com essa menina, que na verdade eu acho que é uma esqueleto, você veio daquela floresta infestada de diavinhas? Bihaha, interessante, como eu posso ajudá-la? Olha só que legal, a gente pode comprar coisas, lágrima de fadas, semente de cristal, vou comprar qualquer coisa aí, temporariamente aumenta o ataque 50%, não, lágrima, efeito passivo, aumenta a resistência do usuário contra doenças, Vamos fazer assim, não vamos comprar nada, vamos juntar mais, vamos juntar mais, isso, vamos juntar mais aí pra comprar esse anel de 400, já começa aí com inimigos novos? Muito legal, dá pra quebrar coisas do cenário também, é bem bonitinho o cenário, não dá pra matar os corvos, tá andando aí, Outro corvo, o que será que tem pra cá? Nada? A gente tem uma flecha também, tem um inimigo aí dentro da caixa, A gente achou um fragmento, aumentamos aí o nosso HP, um pouquinho, a gente chega nesta parte aqui, um pouquinho desafiador, A gente não consegue chegar aqui na parte de cima, vamos continuar aqui, cheio de fantasmas esta área, Tem dois tipos de bruxa, uma ela faz um ataque direto, a outra especial, Obtemos mais duas, como chama isso? Como chama esse item? Campanula, campanula, isso, campanula, Obtemos mais duas campanulas, agora a gente pode se recuperar muito mais, vamos ver o que essa dona está chorando, Passa isso para... Opa! Opa, tá, talvez a gente não... Atravessou aqui um pedaço, que eu acho que era a gente cair ali do baú, né? Vamos com cautela, os inimigos aparecem aos pouquinhos, Ok, deu certo, deu certo também, vamos se esquivar desta forma, a gente consegue prosseguir com cautela, Bem devagarinho, vamos continuar por aqui... Ah, que bom! A gente abriu uma parte e a gente consegue salvar... Com a campanula e com mais... com mais itens... Beleza, a gente comprou um anel... Um anel da sinceridade... Isso... Efeito passivo emite um som quando perto de segredos anel... Agora vamos dar mais uma olhada no ar, vamos ver se tem algum segredo... Ah, encontramos uma área secreta... Você achou um inseto de marfim... Um de vinte... Bom, então realmente um anel aí é interessante ter... Para você encontrar áreas secretas, ele faz um barulho muito... Muito nítido, muito fácil de descobrir, né? Muito bem, a gente já explorou a área toda e vamos aí para o chefe... Chefe esteudo... Parece uma missionária encherida... Seu cadáver poderá... Que? Seu cadáver podre irá servir a minha senhora... Pensa foda... Talvez a gente subestimou o vacuero, mas pode ir para cima... Pensa foda... Pensa foda... Opa, caia a lula... Pensa foda... Pensa foda... Pensa foda... Pensa foda... Ela toda você pode dar dano... Mas na altura aqui, a gente pode dar dano aqui nesta área... Pensa foda... Pensa foda... Acho que a gente estava indo bem... Não temos mais nenhum... A gente comemorou... Muito cedo... Nossa! Que dano! Incrível! Uh! Conseguimos! Sua pestinha! Não posso mais desperdiçar tempo com você! Bom, então a gente mais ou menos derrotou ela, né? Vamos pra cá! Já tem um sino ali, vamos usar! Uh! Que beleza! A gente pode tentar explorar pra cá! Será que tem o que explorar? Ainda bem que a gente salvou, hein? Ainda bem que a gente salvou! Cidade de Karst! Bom, eu não sei o quão longo é esse jogo! Mas eu acho legal a gente fazer as áreas com um pouco de calma! Não precisa ter pressa! Vou só dar mais uma espiada! Ah, tá! E aqui já é outra área! Vamos parar por aqui então hoje! A gente fez um pouquinho e vamos jogar aos pouquinhos esse jogo pra aproveitar ao máximo e explorar também ao máximo! Se vocês gostaram, deixe seu like e inscreva-se no canal! Dá uma olhadinha aí nos nossos vídeos, nas nossas playlists! A gente vai fazer Momodora completo! Foi um presente aí do nosso colega TheFox! Também nossa inscrita! Muito obrigado TheFox! Mais uma vez! Jogo fantástico! Deixe um comentário pra gente! O que vocês acharam? O que não acharam? E fica assim! Até o próximo vídeo! Viva a amizade!